E aí ele falou assim pra mim, eu tô sem a maquininha, mas você vai ser o cobaia, você vai ser o cobaia. Ele pegou o celular dele e mostrou pra mim aqui a maquininha de cartão, aquela que você digita aqui, ah, o cartão, validade no celular dele. Ele só mostrou o celular pra mim, nem vamos continuar, nem vamos continuar. Não vou digitar nome de cartão nenhum no seu celular. Você me desculpa, não é nada contra o senhor, não é nada contra o senhor, mas eu não confio nisso. Gente, vem acontecendo algumas coisas no mercado aí e muitas pessoas acabam acreditando que estão recebendo uma promessa do banco, o banco tá ligando pra vocês, te oferecendo alguns produtos e tudo mais. Eu gostaria de deixar vocês atentos aí e alertas, né? Essa live foi mais pra essa preocupação, pra vocês terem esse cuidado e esse zelo com a conta de vocês. Porque não é de hoje que a gente vem recebendo ataques, né? Desses malandros na internet, entrando em conta corrente, invadindo e tudo mais. E um dos pontos fáceis que eles encontram é quando a gente dá a brecha para o malandro, né? Então eu deixo as portas abertas e eles entram e fazem o que eles querem, né? Um dos pontos muito atentos que vocês têm que ficar é sobre, principalmente, redes sociais. Eu nunca tinha visto também, isso também, bancos serem usados como o espelho de uma falsa informação que é praticado nas redes sociais. Principalmente com o Instagram. Se vocês pegarem o Instagram, tem golpe usando o nome do original, golpe do BRB, golpe de todo quanto é tipo de banco. Recentemente, até falei pra vocês na live aqui, eles criaram uma falsa página do BRB sobre o BRB Card. E eles procuram a gente, eles vêm clicando nas nossas páginas pra que a gente aceite eles no nosso contato. Por quê? Eu aceitando eles no contato, eles ganham força pra falar, olha, o Leandro segue a gente. Se eu estivesse seguindo alguma página falsa, é porque foi realmente uma coisa muito boa que eles conseguiram fazer como se fosse o original. E aí, hoje, só pra vocês terem ideia, eu recebi uma mensagem do Instagram do Banco Original Falso. Me chamando e falando assim pra mim. O que podemos fazer por você? Uma mensagem no Instagram. O que podemos fazer por você? E um coraçãozinho, né? Então, assim, você sabe que o banco jamais faria um negócio desse, me chamar no Instagram pra me oferecer alguma coisa. Outra coisa, eles oferecerem limite pra vocês. Olha o que acontece. Você entra numa rede social do Instagram, do Facebook, que o Facebook pra mim devia ser eliminado, uma porcaria. Você entra no Instagram, no Facebook, e clica na página de um dos bancos. O bandido, ele vê que você tá procurando por alguma coisa, ele vem numa outra página e te chama. Você procurou por limite? Ou, você tá com o cartão bloqueado, vamos desbloquear, a pessoa acredita que aquilo ali seja verdade. E aí você começa a passar os seus dados naquelas redes sociais. É ali que eles vão pegando você. Instagram, Facebook, Whatsapp, Whatsapp, né? Telegram, Telegram, entre outras redes sociais que eles vão pegando a gente, né? E aí o perigo é a nossa conta corrente. Porque nós somos alvos. Por exemplo, muitos de vocês, eu duvido que vocês escaneiam o celular de vocês, faz uma limpeza na base. Eu duvido que algum de vocês faça uma limpezinha de vez em quando na base de vocês. Faz um antivírus, dá uma escaneada pra ver se tem alguma malandragem escondida aqui, vulnerável, algum aplicativo vulnerável aqui. Então, é muito importante que vocês tenham acesso sim a isso daqui, mas é muito importante que vocês também saibam usar corretamente pra que vocês não caiam nas armadilhas que vem acontecendo. Além de você ter um antivírus no celular muito bom, né? Além de você ter os aplicativos corretos, baixados aqui, é importante você saber que o seu aplicativo do banco, ele não pode estar vulnerável pra você não cair nessas armadilhas que vem acontecendo. Eu dei uma dica em alguma live aí, que eu falei pra vocês que alguns médicos que tem conta em um banco X, vem sendo algo do sequestro do Pix, lá em São Paulo. Inclusive, a mudança que aconteceu do Pix foi baseado na quantidade de sequestros que aconteceu em São Paulo. Mais de 200 sequestros devido ao Pix. O que esse pessoal fez? Começou a ter dois aparelhos de celular? Um aparelho, um aparelho fica em casa, que é onde tem os contatos do banco. E o outro é meu uso do dia a dia. Se eu roubar meu celular, não tem lá aplicativo de banco, não tem senha, não tem nada. Então, o pessoal começou a fazer isso lá em São Paulo, pra se proteger. E o mesmo eu, né? Dois, três celulares. Um fica em casa com as contas do banco, o outro é celular normal, né? Aí, ó, 93% vistoriado, verificando. É bom sempre fazer isso pra deixar o celular mais seguro, tá? E aí, gente, você observa essa quantidade de reclamações. Vocês podem abrir o jornal. O que tá acontecendo é banco tal fraudado. Cliente tal perdeu dinheiro no banco X. Cliente foi na agência, saiu de lá sem dinheiro. Cliente abriu o aplicativo, sumiu o dinheiro do banco. Recentemente, uma artista famosa, o Bradesco, foi coninvente. A pessoa foi fazendo pix, 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 tirando dinheiro da pessoa. Quando foi ver, levou lá 90 mil reais. 200 mil reais. Por quê? Pela facilidade que vem acontecendo. Desses golpes. Então, o que eu indico pra vocês? Pra vocês não cair nessas armadilhas, não atendam de jeito algum, jamais, nunca passe, nunca passe o código CVV que fica aqui atrás do cartão pra ninguém. Alô, tudo bom? Sr. Lunderval Bezerra, boa noite. Aqui é do Pão de Açúcar. Nós estamos aqui pra desbloquear o seu cartão que ele foi bloqueado por suspeita de fraude. O senhor tá com cartão em mãos? Não, o senhor pode pegar por gentileza? Aí ele vai lá e fala assim, Sr. Lunderval, qual que é o código de segurança do seu cartão Visa do Pão de Açúcar? Aí ele vai lá atrás e fala, Sr. pode confirmar o número do cartão por gentileza? Aí o Lunderval começa a falar o número pra ele. Aí do lado desse bandido tem um outro escrevendo tudo que o Lunderval fala. Sr. Lunderval, agora vamos concluir a operação. Qual que é a validade do seu cartão pra gente confirmar aqui pro senhor? Se tá tudo certinho, o Lunderval vai lá e passa o código que é a validade do cartão. O que o cara faz? Confirma o CPF dele. Ele fala, seu CPF é 333479? Não, não é esse. O senhor pode confirmar por gentileza? O Lunderval desesperadamente, acreditando que seja verdade, ele confirma o CPF. O CPF é 25577722233. Aí o bandido já tem o CPF, código de segurança, validade, número de cartão. Faz a compra na internet e arrebenta com o Lunderval. Os bandidos gravaram tudo que o Lunderval falou, fazem compra no nome do Lunderval. E quem é o culpado é o banco? Estão usando o nome do banco. Se passando pelo banco. E o Lunderval, onde que ele tá nessa? Então, eu tô falando pra vocês ficarem atentos que a nossa conta corrente, ela pode estar vulnerável se vocês não souberem trabalhar com ela hoje, principalmente nesse aplicativo. Que a gente abre as contas de banco, o que acontece? Tem lá tudo quanto é tipo de banco. Santander, Itaú, Cachiconômico, C6 Bank, Bradesco, limites estrondosos. E a gente não faz uma limpezinha na base do celular. E outra coisa, vocês estão passando informações para a rede social? Gente, vou dar uma dica pra vocês. Hoje veio aqui em casa, se ele estiver me assistindo, me perdoe, jamais estou dizendo alguma coisa perante a você. Hoje veio um prestador de serviço aqui em casa, e esse prestador de serviço, ele tava sem a maquininha de cartão pra poder pagar aqui o serviço da LED. Essas LEDs aqui. E aí ele falou assim pra mim. Eu tô sem a maquininha, mas você vai ser o cobaia. Você vai ser o cobaia. Ele pegou o celular dele e mostrou pra mim aqui a maquininha de cartão, aquela que você digita aqui o cartão, validade no celular dele. Ele só mostrou o celular pra mim, nem vamos continuar. Nem vamos continuar. Não vou digitar número de cartão nenhum no seu celular. Você me desculpa, não é nada contra o senhor. Não é nada contra o senhor. Mas eu não confio nisso. Hackearam agora recentemente, um funcionário invadiu o iFood. Eu não tenho confiança em editar meus dados no seu aparelho de celular de jeito algum. Gente, como que eu vou fazer um negócio desse se eu não sei se esse celular desse cara tem controle? Se tem um espião no celular desse cara? Como que eu vou digitar meu cartão de crédito na maquininha dele, no celular dele? Não tem encaminhamento isso. Então, gente, eu falei não pra ele. Ele não se sentiu ofendido porque eu não ataquei ele. Falei, olha, o senhor me desculpa, não tem nada a ver com o senhor. É que eu não confio nessa tecnologia que o senhor tá mandando eu fazer. Passar o cartão. O senhor me manda um link, me manda a maquininha, mas eu não vou fazer isso. Nada de errado falar assim pra pessoa. Olha, não vou passar o cartão aqui porque eu não sinto confiança. Eu não vou digitar meus dados porque eu não sinto confiança. A princípio, parece até que nós somos grosseiros, vamos ofender a pessoa. Mas, gente, se você pensar na sua vida financeira, é muito melhor, se tivesse acontecido... Não aconteceu, tá? É muito melhor esse prestador de serviço se ofender com o que eu falei pra ele, que eu não confio na maquininha que ele estava usando, que é o celular. Do que eu pegar meu celular e passar meu cartão aqui, ó, na maquininha dele, que é o celular. Ele falou que eu tinha que digitar o nome do cartão, validade, ponto de segurança, CPF. Ou seja, eu estaria dando pra ele a arma dele fazer um estrago na minha vida. Você imagina um cartão de crédito com o limite alto? O cara tem lá, ele tem lá os dados nossos, salvo na crédito de celular. Deus me livre e guarde. Eu falei, não, me manda um link, depois eu digito, já era. E assim foi feito. E eu falo isso pra vocês, quando vocês sentirem insegurança de comprar numa loja de um prestador de serviço, vocês não são obrigados a aceitar esse tipo de coisa. Ah, mas eu só trabalho com isso. Então, meu amigo, você vai me mandar um link, vai fazer alguma coisa, porque eu não digito meu celular aqui. Meu cartão aqui nesse celular, seu, mas de jeito algum. E eu falo pra vocês, gente, eu tive uma única vez na minha vida um cartão que foi fraudado. Lógico, eu tive cartões tentativa de fraude nos meus cartões. Do original, daquele cartão Trig, mas que houve a fraude consumada, foi aos 18 anos de idade quando eu tinha a Caixa Econômica Federal. Aquele cartão internacional da Caixa. Fizeram um regaço, mas a Caixa me ressarceu tudo. A Caixa viu que não fui eu. Eu tava em São Paulo, eles fizeram compra no Rio Grande do Sul. Durante o dia, eu tava trabalhando na Pernambucanas, se eu não me engano, naquela época é Pernambucanas. Em São Paulo, eles estavam fazendo um estrago lá no Rio Grande do Sul, com o meu cartão da Caixa. Então, assim, falei isso pra vocês, porque é muito importante nós termos a segurança daquilo que estamos fazendo. Você vê, eu tô fazendo uma atualização no aparelho, celular, a cada cinco dias eu faço isso. Aí eu quis fazer hoje online pra vocês verem. Demora? Um pouquinho demora, mas eu vou parar de fazer? Não, eu vou fazer sempre. Tô atualizando aqui o antivírus, tá ali eliminando, dá uma verificando os seus arquivos. Tem algum, ó lá, nenhum problema isso tem encontrado até o momento. É só isso que resolve? Não. Isso e mais uma, outras centenas de garantias que nós temos que ter. Então, você vai entrar no site da Caixa. Poxa, eu vou acessar aqui o banco da Caixa. E não é simplesmente eu clicar no banco da Caixa, ou no banco do BRB, por exemplo. Cliquei no BRB. Ah, o aplicativo tá aqui. Eu tenho que, quando eu vou clicar, eu vou olhar aqui dentro, se não tem nada errado, ó, aqui em cima. Eu tô olhando, ó, tá vendo? Tem nada de errado. Eu venho aqui, sou o cliente. Clico aqui e entro. Então, assim, você não pode, porque tá no seu aplicativo, do seu celular, que você acha que tá tudo perfeito, que nada tá acontecendo. Tem que ter, sim, segurança na hora de entrar. Pra você evitar aquele transtorno que você vai ter. Porque se você não fizer essa precaução, o que vai acontecer? Você vai tomar um golpe, vai acontecer o quê? Dor de cabeça pra você ir na polícia, abrir um BO, chamar um advogado, processar, criar um relatório. Ou seja, o estresse que você vai passar é muito maior do que você fazer isso que eu tô fazendo aqui agora. Música Música Música